o pessoal para vocês aqui uma ferramenta bem legal aqui ó que a gente pegou o pessoal da ar condicionado automotivo lá de curitiba é para fazer teste de vazamento né e também fazer flux no sistema né é o dele está usando aqui ó ele vai explicar pra gente aqui como é que ela como é que ela funciona aqui né ele tem aqui um encaixe né pra prende quando encaixa aqui essa parte de plástico vai vedar a saída da mangueira é só mostrar que mais de pertinho tá vendo a parte de plástico tem um furo aqui né e aqui ele tem um engate rápido aqui né aí ele pega aqui né deles ele prende aqui ó tá aqui tá vendo ó força é não tem como ela saia legal ela pensa bem na boca do tubo ali é com a impressão e ver se está vazando quero ver se está vazando faz pedaço aqui é aí o deles tem aí ó nesse tubo aqui ó né aí você fechou o outro aqui então você vai fazer vai pressurizar só esse tubo aqui se fosse para pressurizar o sistema inteiro ali aí a gente poderia também pegar um outro e colocar aqui né exatamente fechar essa parte fechar aqui e fechar e colocar o outro aqui né é muito legal e tem vários tamanhos é ela tem o tamanho aqui ó pra o tubo 6 para o 8 para o 12 para o 10 então são quatro que dizinhos desse aqui ó conjuntinhos aqui tá vendo aí quando você for fazer o flash a única coisa que você tem que fazer aqui ó é tirar a válvula tirar ele lá então você saca o miolinho lá e aí você tem a ferramenta para poder fazer o flash no sistema então pessoal é um que dizinho com quatro ferramentas aí vou deixar o link aí da aca quem quiser procura o jonathan lá o jonathan pode atender lá e falar mais pra você sobre 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 essa ferramenta aí tá suspeitando do vazamento a um deles aí nessa conexão é o vazamento lá vem ali na na conexão ali da mas é que você mexer mais dela bota mais você vê que eu sou como é prático né ver louco aqui ó tudo colocou no outro você consegue fazer o pé já não dá nada hoje é maluco parou parou mexe ó ó isso acontece muito no carro né muito como ele vai mexendo mexendo lá vai trabalhando aí vai aparecer no vazamento aí fica essa dica então pessoal ferramenta bem legal vocês vêm lá valores e tal fala que você viu aí o canal da superar o da igiar que aí o jonathan vou falar para o jonathan dá um fazer um preço legal para o pessoal do canal e que o pessoal que é aluno aqui do curso ele já tem desconto lá né pra comprar essas ferramentas né e aí vou ver se ele faz um desconto legal pessoal do canal lá né só para mostrar aqui ó tá vendo no tanque de imersão a gente está com a ferramenta aqui ó colocamos o engate aqui tá ele pressuriza aqui e com isso a gente vai fazer pode fazer o teste aqui na conexão tá só para mostrar para vocês isso então ele tem aqui um parafuso aqui ó na porca que aperta ele né ele vai se dá para ver direitinho aqui deixa eu ver deixa eu não tá vendo pessoal aqui ó então ele fecha o tubo aqui ó e com isso a gente tem condições de fazer o teste e aí você consegue testar dessa forma aí a gente mexe a mangueira assim gente para ver se não tem vazamento esse bolinho está saindo devido a esse tubo de é que a gente está em volta normal tá mas na na própria peça mesmo aqui não tem ó legal só para mostrar que é bem prático esse sistema aí beleza o que que a gente faz a gente usa bastante né fazer conexão a gente usa muito fazer conexão com com sucata né então por exemplo só que seria um adaptador nem a gente mesmo monta você tira dos canos e vai soldando são tudo adaptador que a gente vai montando vendo aqui ó uma solda na ponta você também pode montar né as suas conexões aí para você poder fazer seus testes de vazamento aí ó esse aqui também é um outro que a utiliza e aí só aqui são vários essa aqui não de novo a gente fala parece uma sucata mas não é uma sucata né aqui ferramenta aí de trabalho mesmo colocar no compressor a gente vai fazendo vai bolando umas conexões com a ferramenta daquela ali ó tá vendo aqui também ó pegou uma válvula de expansão aqui ó fechou ela para fazer teste na no evaporador então tem bastante conexão e com uma ferramenta daquela e se reduz bastante já esse tipo de esse tipo de conexão aí é bem simples né pessoal de usar realmente é bem funcional né bom pessoal aqui ó as quatro pecinhas aqui ó essas aqui só podemos demonstrar para vocês também ó o que eu fiz aqui eu coloquei um evaporador velho que tinha aí para mostrar como a gente poderia fazer um teste ó só que tivesse no carro por exemplo eu teria condições de vim ali né na na parede de porta fogo colocar essas peças aqui para poder pressurizar só o o evaporador ou usar as próprias mangueiras né mas só para mostrar para vocês aqui a gente colocaria aqui tá vendo fechei aqui ó com a ferramenta tá esse por exemplo ó ó o vazamento dele aqui ó ó tá vendo então ó alguma ferramenta é útil para a gente imagina isso aqui no carro se eu colocasse aquilo no carro já conseguiria descobrir o vazamento que tá lá dentro poderia fazer isso aqui no evaporador no condensador no compressor só usar os adaptadores aqui ó a gente consegue descobrir os vazamentos aí poderia vir aqui com uma válvula de tanto de alta né que isso aqui ó tá pro engate rápido de baixa ou no de alta e aqui vocês viram que eu só pressurizei de um lado né porque o outro como ele tem a válvula schreider aqui então ele já fecha se eu tivesse que fazer um flash nessa peça eu só tiraria aqui os tiraria os miolinho aqui as válvulas schreider né e circularia o r-141b por aqui tanto aqui como uma tubulação ou mesmo no condensador é isso aí obrigado valeu pessoal dá um joinha aí pra gente curte o canal e até o próximo vídeo aí valeu e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto